Acordei com uma puta saudade de mim Vim arrumei, olhei no espelho e não me reconheci Meu cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saia desse quarto Não falava com ninguém, hoje eu me sinto bem Me libertei de alguém E agora eu vou voar também Hoje eu vou pro meio do povo, deixar os pescoços roxos Dar uns pés escandaloso, por a cama pra bater O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Não estranha minha vontade de viver Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você Meu cabelo tava arrumado, cheirando a perfume caro Fazia um tempo que eu não saia desse quarto Não falava com ninguém Hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto bem Não é vingança, é só cansaço de sofrer O que vai ter de gente correndo perigo Por causa do bandido criado por você E essa é pra tocar no paredão, hein? Dando uma nota Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão por dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças, as coisas da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão por dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças, as coisas da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças, as coisas da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Na tona das teclas Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou e ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mente pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que agir assim? Mente pra mim Mente pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou e ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mente pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Por que agir assim? Mente pra mim Mente pra mim Prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Mais um caminhão Chegando no Maranhão Com um gado Sábado o pau quebrou Hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Mexendo boi na brasa E carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós engolindo cana E tira gosto com dois Barra na cidade é bom Praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Da galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Da parra na cidade é bom Praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Da galera do interior É diferenciada Ou vaquejada é vaquejada Mais um caminhão Chegando no Maranhão Com um gado Sábado o pau quebrou Hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Mexendo boi na brasa E carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós engolindo cana E tira gosto com dois Barra na cidade é bom Praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Da galera do interior É diferenciada Ou vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom Praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Da galera do interior É diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Eu sou da fazenda Eu sou da ela lá do parque Eu sou da voz de terra Ela só anda de água Eu corro vaquejada Ela aula de inglês Mas quando eu tô com ela Isso pra mim tanto faz Não importa a chuva Ou lugar aonde Quando estou com ela Tudo que a nossa volta Não tem valor Eu vi seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que eu tenho E sim o que eu sou Deixa o seu vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o seu vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o seu vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o seu vaqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela é lá do Parkway Eu da rua de terra, ela só anda de jágua Eu corro paquejada, ela aula de inglês Mas quando eu tô com ela, isso pra mim tanto eu faz Não importa a chuva, ou lugar, onde, onde estou com ela Tudo que a nossa volta não tem valor Eu vi seu nome, e o que interessa nessa vida Não é o que eu tenho, e sim o que eu sou Deixe o seu vaqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixe o seu vaqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixe o seu vaqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixe o seu vaqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Nove horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, falta editada, isso é a ameaça que eu tô fazendo Então, calma, nada, calma, é o caramba sobre essas promessas Que cê faz em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Cê que me tirou da rua, pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Cê que me tirou da rua, pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Isso é a rua, pô, sigilo porra nenhuma Isso é a rua, pô, sigilo porra nenhuma Nadando as teclas Calma, nada, calma, é o caramba, assume as suas promessas Que cê faz em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Cê que me tirou da rua, pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca, só teve a sua Cê que me tirou da rua, pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Dentro do meu carro, indo pro trabalho Dando play no áudio Ela me mandou na madrugada Quando ela tava e ele desbocado Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o vidro, enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechava Eu engasguei no choro Na marcha ao som de luz De nada, do nada a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormiu E o sinal abria, fechava Eu engasguei no choro Na marcha ao som de luz Se nada, do nada a ficha caiu E ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormir E dormir Dentro do meu carro, indo pro trabalho Dando play no áudio Ela me mandou na madrugada Quando ela me mandou na madrugada Quando ela tava e ele desbocado Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o vidro, enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechava E o sinal abria, fechava Eu engasguei no choro Na marcha ao som de luz Se nada, do nada, do nada a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormiu E o sinal abria, fechava Eu engasguei no choro Na marcha ao som de luz Se nada, do nada a ficha caiu Que ela me traiu, se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormir Quando eu me sinto sorte Faço mais presente Eu fecho os meus olhos Só enxergo a gente Em questão de segundo Vou pro outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras Tô dizendo a todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Eu preciso Se vivo Eu me sinto sorte Faço mais presente Fecho os meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundo Vou pro outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação Qual a sensação Qual a sensação A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras Tão dizendo a todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Que eu preciso A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras Tão dizendo a todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Que eu preciso Se vivo Hoje aqui nesse motel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua No céu da boca Hoje a saída não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos E eu vindo no mundo A consciência não pesou Nem deu humor Só sabe ele que ele confiou A dor O causador De tudo Ali te ama, viu? Não é pouco Ali te ama pra caramba, viu? Oi, o choro mais doído que o meu Ouvido ouviu E seu rosto em cada lágrima que caiu Ali te ama, viu? Não é pouco Ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida Eu quero só O seu arrepio Igual a ele Só tem ele Igual a eu Tem mil Ali te ama, viu? Hoje aqui nesse hotel Não vai ter roupa no chão Não vai ter língua No céu da boca Hoje é saindo, não liga Calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Jorando igual criança Bebendo igual adulto Contando seus vacilos E eu vindo no mundo A consciência não resolve em teu humor Mas sabe ele que ele confiou A dor O causador De tudo Ali te ama, viu? Não é pouco Ali te ama pra caramba, viu? Oi, o choro mais doído Que o meu Ouvido ouviu E seu rosto Em cada lágrima Que caiu Ali te ama, viu? Não é pouco Ali te ama pra caramba, viu? Ali te quebra a vida E eu só quero O seu arrepio Igual a ele Só tem ele Igual a eu Tem mil Ali te ama, viu? É, baixa Ninguém tá puro Impossível quem tá sozinho de tudo Nem que seja só um tiquinho lá no fundo Em Paris ou em um vazio vagabundo Nas madrugadas Ninguém quer ficar no vazio de casa Todo mundo quer um lugar, uma parada Pra ficar até de manhã O fato é que ninguém tá bem Nem eu Nem eu Nem eu Sempre tem alguém Bebendo cigarro Fumando cachaça Com a desgramada Que lembra o dia inteiro Ninguém tá puro mesmo Sempre tem alguém Bebendo cigarro Fumando cachaça Ou a desgramada Que lembra o dia inteiro Ninguém tá puro mesmo Ninguém tá puro mesmo Ninguém tá puro Impossível quem tá sozinho de tudo Nem que seja só um tiquinho lá no fundo Em Paris ou em um barzinho vagabundo Nas madrugadas Ninguém quer ficar no vazio de casa Todo mundo quer um lugar, uma parada Pra ficar até de manhã O fato é que ninguém tá bem Nem eu Nem eu Sempre tem alguém Bebendo cigarro Fumando cachaça Com a desgramada Que lembra o dia inteiro Ninguém tá puro mesmo Sempre tem alguém Bebendo cigarro Fumando cachaça Com a desgramada Que lembra o dia inteiro Ninguém tá puro mesmo Sempre tem alguém Bebendo cigarro Fumando cachaça Com a desgramada Que lembra o dia inteiro Ninguém tá puro mesmo Sempre tem alguém Bebendo cigarro Fumando cachaça Com a desgramada Que lembra o dia inteiro Ninguém tá puro mesmo Ninguém tá puro mesmo Culpada Eu mereço adjetivo de Culpada Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os seus traumas Desculpa o meu ciúme excesso E as vergonhas Que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes Que te fizer com meu ego O que doeu em você Pode ter certeza Que tá doendo em mim Em dor Mesmo sabendo Que eu tava bloqueada Digitei essas palavras Palavra de perdão Como eu te amo Do nada Mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando E recebi um Pois Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que tava errada Se dependesse de mim Tava perdoada Eu sei que é foda Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chico Essa semana Meu irmão Sabendo que eu tava bloqueada Digitei essas palavras De perdão Como eu te amo Do nada Mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que tava errada Se dependesse de mim Tava perdoada Eu sei que é foda Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono desse Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que tava errada Se dependesse de mim Tava perdoada Eu sei que é foda Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chico Essa semana Eu virei dono desse chico Eu virei dono do meu Mas eu vou ver se eu for